O pranque está saindo. O pranque está saindo de hoje. Esse homem é lá. Esse homem é lá. Esse homem é lá. Fácil, ó. Fácil. Fácil, ó. Fácil, ó. Vamos lá. 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 Beleza? Você conhece ele, Guineiro? Ele bateu no tuca, aí da minha humilhou feio com o rádio. O tuca bateu em você? Ele bateu no tuca. O tuca do cedo você comido então. Ah, porra, agora pegou o meu carro. Cara, tá jogando pra caceta. Não tuca nem brinquedo não, pai. Mas isso aqui eu ganho dele. Mas isso aqui eu ganhei dele. Sempre ganhei dele na mão. Olha a tranquilidade. Ele bateu no tuca, mas ele tinha ganho a partida. Esse aqui já falou que eu tô perdido o Zé Mané aqui. E aí, cara, né? E aí, cara, tá jogando. 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 Ele ganhava, ele fazia dama lá embaixo. Você não ganhou, pode montar? Não, não, não tinha isso não. Não tinha, eu vou mostrar pra você depois. Ele enxerga muito. Tinha dama lá embaixo. Eu tô com esse pinhão aqui, rapaz. Ele tentou fazer lá pra mim dar mole e ele dá tudo. Não, não era isso. Esse jogo não é foda, não, gente. Depois eu vou mostrar pra você o jogo. Não, não tinha, não tinha isso não. Você não vê não, é tudo isso. Dá pra gente enxerga. É, você a gente enxerga. Não tem jeito. É, cara fala. Eu acho que eu gosto muito também. Não é grande pessoa não, mas é meu amigo essa coisa. Gosto dele porque ele é meu amigo. Cara, viu minha dama lá embaixo? Coisa inexistente. Eu tinha falado que eu tava perdendo. Tá perdendo. Mas deixa chegar mais gente, ô. É que as mesas dela tá ali ocupada ali por enquanto. Daqui a pouco desocupo. Não tem não? Tem não. Acabou tudo. Pessoal usaram tudo. Beleza? Não tem escolha, né parceiro? É. 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 O Theo. Acho que é bonito ser feio. Ele acha ser bonito veado também. Eu acho que a mãe dele tem arrependimento desse desconforto. Olha o cabelinho disso. Eu queria ter nascido de mulher. Parece que nascido de mulher é uma feira. Tem neguinho aí que está doido por um parque. Tem que tirar tudo isso aí, tá? Não? Olha o caminho que eu olho para ele. Rapaz, se você empatar o jogo aí, tá? Eu acho que se você empatar, é você que joga. Eu estava dando aula para ele naquela hora, por isso que ele estava ganhando. Agora o jacaré vai abraçar alguém aí. O tempo acaba com tudo. Fiel, depois você tirar umas aulas aí agora. E aí? Fiel. 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 Esse é meu aluno também, ele vai crescer. Aqui está sendo tudo filmado, depois vai com o YouTube, é no mundo inteiro. Agora vai fazer o que? Não tem muito o que fazer? Como é que ele vai empatar isso aqui? Parece que é doido, parece que bebe. Rapaz, isso tem jogo ainda. Dá para trás e vem depois ele vai e empata o jogo. Eu via outros lances para esse jogo que você ganha bem antes. Para mim ou para ele? Para ele ou para mim? Para ele, para ele, para ele, bem antes. É o Martinelli, é esse aí o Martinelli. E o Martinelli? Se você viu tomar vergonha, ele levanta logo aí e fica empatando. Ele tem que estar demorando a levantar, não vem por favor. Se você viu que está empate, você levanta logo.